Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. A gente vai falar sobre o Keto transitando Capricórnio e o que acontece se o teu Keto Natal estiver sobre Capricórnio. Então, veja bem. Keto é um astro que envolve o zero. Anota aí. Eu tenho um vídeo sobre o Urarro já. Esse eu acho que talvez é o meu primeiro vídeo sobre o Keto. Assim, mais específico. Keto envolve zero. Keto envolve desapego. Keto envolve perda de contato com a realidade. Keto envolve autismo. Keto envolve contato com realidades do outro lado do universo. Keto envolve todas as coisas que envolvem uma coisa meio mágica e meio, de alguma forma, sem sentido, mas ao mesmo tempo mágico. Eu assisti recentemente um vídeo japonês, foi lá em Brasília. O nome do filme era Seu Nome ou qualquer coisa assim. Vou pesquisar aqui na internet enquanto isso. E ele é um ótimo exemplo de um filme sobre Keto. Bom, no geral, deixa eu ver aqui qual é o nome do filme. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Então, descobriu o nome do filme. O nome do filme é Seu Nome. Kimi no Na Wa. É o nome do filme em japonês. E aí... Kimi no Na Wa. Você escreve Seu Nome, Filme em Japonês. No Google que vai aparecer. Tá? Basicamente, a história do filme é assim. Veja que sem noção. Tem lá o ator principal, digamos assim. O elemento principal homem e o elemento principal mulher. O elemento principal homem é um garoto de Tóquio, de, sei lá, uns 17 anos. E o elemento principal mulher é uma garota, sei lá, de uns 15, 17 anos. Que vive numa província interiorana perto de Tóquio. Ok? E ela era, digamos assim, de uma família super tradicional desse povoado. Antiguíssima, antiguíssima. E esse povoado era no alto da montanha e tinha um rombo. Que era um lago. Ok? Durante o filme não se entende nada. Mas eles vão trocando de papéis. Eles dormem e acordam um com o outro. Sem entender o que está acontecendo. E sem muita consciência do que está acontecendo. Até que passa uma metade do filme onde eles entendem que eles estão trocando de papel a cada noite. Esses dois personagens principais. E teoricamente você está vendo isso como se tudo estivesse no presente. Ok? Basicamente, isso acontece num momento onde a garota fala, eu não aguento mais esse lugar, eu quero numa próxima vida. Daí atenção para isso. Numa próxima vida, nascer em Tóquio. E não estar aqui. Ok? Aí vai passando o filme. E vai chegando perto de um espetáculo natural que acontece a cada mil anos. Que é a passagem de um cometa lá sobre o Japão. Ok? E esse cometa, ele vai passando o filme. Ele, espero que não esteja estragando quem está vendo o filme aqui agora, mas não importa. Esse cometa, quando passa em cima do Japão, ele descola um pedaço e esse pedaço cai nesse povoado. E mata todo mundo. Inclusive a garota. Ok? Porém, o filme continua completamente sem sentido. Mas vamos nessa. Firme e forte no propósito. De alguma forma, o garoto vai descobrir que esse sonho que ele estava tendo de trocar com a garota foi numa cidade que ele desenhou e ele conseguiu descobrir qual era a cidade. A cidade estava destruída. E ele vai na cidade, chega a cidade, está destruída, está todo mundo morto. Ele vai num templo antigo, xintoísta, que tem no topo dessa montanha lá, onde era isso. E ele faz um pedido aos ancestrais dali. Aí a palavra ancestrais é muito importante. E entre aspas, fantasmas, de que alguma coisa pudesse ser mudada. Aí ele escorrega a base de cabeça, com as coisas básicas. Aí quando ele acorda, ele vai para o topo desse lugar onde ele estava e no pôr do sol, a garota que tinha morrido reaparece. Veja bem que o elemento tempo, presente, passado e futuro se misturam de uma maneira muito confusa na história. E nesse momento ele consegue avisar que ela vai morrer para ele. Ou seja, naquele momento ele volta para o passado e avisa para ela que ela vai morrer. Ainda que no presente ele tenha vivido, vê que não faz o menor sentido a noção de espaço-tempo que a gente tem. E aí ele estava ao mesmo tempo no presente e no passado. E ela ao mesmo tempo estava no passado e no futuro. Mas vamos lá. Aí ela consegue avisar para essa menina. E a menina consegue, de alguma forma, reverter aquele fluxo cármico que tinha acontecido. E meio que, entre aspas, uma quantidade de gente grande se salva. E depois de um tempo, quando o passado e o presente e o futuro de alguma maneira se reencontram numa linha que faz algum sentido para a nossa cabeça. Ela estava vivendo em Tóquio já há alguns anos, depois de ter se livrado da morte, que ela já tinha morrido. E reencontra ele numa escada, sem saber que ele era ele, sabendo que não era ele. Porque essas coisas estavam muito confusas na memória deles dois. Com a sensação de que já tinha vivido, já conhecia aquela pessoa, já tinha vivido alguma coisa kármica com aquela pessoa, já tinha vivido algum passado com aquela pessoa, mas não sabia exatamente o que era. Sentiu o tamanho da confusão? Então, nesse vídeo, ele, ao mesmo tempo, tem muita questão de cores representativas do Keto. Ele tem a questão do aspecto de ser, ao mesmo tempo... O Keto, ele dá uma ilusão, assim, mas o gato da Alice. Só aparece o rabo, só aparece o sorriso, mas o corpo meio que não aparece, mas as cores são meios que neons. E lá nesse cometa entraram, uma cor era azul, a cor era meio que púrpura. São cores bem afins do Keto também. Bom, mas aí eu não vou entrar em toda a simbologia de que ela se ralou, e tem todo um aspecto assim. Que aquele cara, quando fez aquele filme, esse seu nome, ou Your Name, ele estava sobre a influência divina do Keto, manifestando todas as bandeiras, e todos os aspectos simbólicos daquilo, ok? Então, o Keto, assim como o Rahu, ele é um negócio não compreensivo. E no caso do Keto, ele é completamente incompreensível, porque o aspecto do passado, presente e futuro fica completamente desmanchado do contínuo do espaço-tempo. O Keto, ele é uma exceção à regra, de que o passado, presente e futuro não pode se misturar. Ele tem, digamos, a autorização divina para empalhar esses fluxos de consciência, e fazer com que eles possam se interconectar. Coisa que, no geral, os xamãs acessam. Os xamãs, eles conseguem ir para o passado, para o futuro, com algum grau de clareza, de consciência, através de, digamos, espaçonaves ketunianas, ok? Então, o Keto, ele, digamos assim, faz essa bagunça na nossa cabeça, porque a gente está muito acostumado a pensar passado, presente e futuro de uma maneira linear. E, na verdade, isso não é assim. Só que, para a sanidade das pessoas, é melhor que elas acreditem que a vida é assim, porque, senão, a mente não consegue, de alguma forma, se sustentar. Estamos juntos até aqui? Bom, então, mais ou menos. Não, ok. Se estivesse juntos, não seria ketuniano. Então, no geral, a ideia daquilo que faz algum sentido dentro de você, mas para a tua cabeça não faz o menor sentido, é uma boa dica de que tem o Keto atuando, tá? Você tem alguma resposta intuitiva, você tem alguma resposta não racionalista, que a razão não consegue explicar, que a razão, ela, isso está para fora da razão, que nem esse exemplo do filme que eu estava comentando agora, mas que faz sentido num mundo onde as leis são diferentes, ok? Onde o espaço-tempo, ele funciona de uma maneira meio que fora da realidade, ok? E, nesse sentido, agora vamos chegar a Keto transitando em Capricórnio, que, quando a pessoa tem o Keto no mapa natal em Capricórnio, isso fica ainda mais ativo em relação ao que ela está vivendo, ok? O Keto está transitando em Capricórnio agora, em 2017, 2018, para todo mundo. Ele fica ali um ano e oito meses, que nem o Raho está em câncer. Mas deixa o Raho em câncer por hora, vamos focar no Keto em Capricórnio. Bom, o Keto em Capricórnio, ele evidencia lugares de Capricórnio, que são selva, que são montanhas que se escalam, que são lugares com pedras, ou lugares com cavernas sem bichos, ok? Cavernas com bichos é escorpião, cavernas sem bichos é Capricórnio. Então, lugares que são áridos, secos, no sentido de violento, ou uma selva no lugar onde você pode ser morto, ok? Capricórnio é um lugar, assim, tranquilão. É, super romântico. Então, Keto em Capricórnio faz com que a gente vivencie situações de perigo de vida em algum lugar. E, principalmente, um descontato com o nosso mundo profissional. Porque Capricórnio é o ápice da profissão. É a Casa 10, natural. É o lugar onde as pessoas têm mais ambição de dar uma marca definitiva no hall da fama do mundo, ok? Quando o Keto, que é o desapego, passa por esse lugar, ele faz com que a nossa capacidade psicológica de ambicionar tenha um impacto na vida, na terra, na vida das pessoas que seja, isso desativa. O Keto, ele desativa qualquer signo que ele passa, no sentido de quais são as pretensões dele, e põe isso através do espelho, que nem naquele mundo da Alice através do espelho. Teve a versão moderna desse... Que existe a Alice no País das Maravilhas, e existe a Alice através do espelho, que o Lewis Carroll escreveu quando a filha, ou a sobrinha dele, estava mais velha. Então, a Alice no País das Maravilhas é mais girarro, a Alice através do espelho é mais queto. São, digamos assim, duas versões da mesma história, só que com conotações muito diferentes. O que significa isso? Esse período, para todo mundo que tem um Keto importante no mapa, seja porque o Keto está em Capricórnio, ou seja porque a casa 10 está ativa, ou seja porque, eventualmente, ele está passando por algum astro importante no teu mapa agora, está dando surto na capacidade de a pessoa trabalhar a propósito de se tornar o Guinness Book, o Guinness Record, que é o que Capricórnio faz. Capricórnio põe a gente na suprema ambição de encontrar, de alcançar o livro dos recordes e ser o maior, ser o mais poderoso, ser o mais reconhecido, ser o topo da montanha. E quando Keto passa por ali, ele meio que inverte o Everest de cabeça para baixo, fala, vai para o fundo do oceano, esquece o topo, vai para dentro, mergulha para dentro. Vai achar o seu grande desafio agora, é ir para dentro e não exatamente conquistar o mundo cérebro. Seu desafio agora é entender que o universo tem muito mais dimensões do que você é capaz de imaginar. O universo tem muito mais confusões no espaço-tempo do que você é capaz de imaginar. E no período que ele está passando assim, com a janela um pouco aberta, você olha para aquele caos. Você fala assim, nossa, o universo é realmente um formidável caos, no sentido da quantidade de multiversos que vai entrando. Tem uma história de Krishna, no momento em que ele está lá com a mãe dele, não vamos entrar aqui no detalhe, que a mãe dele fala, abre a boca, meu filho. Aí ele abre a boca, e no momento que a mãe dele olha para a boca dele, ela vê todos os universos, e todo o processo de consciência ali, dentro da boca daquele menino. Ela fica de cara, assim, chocada, com aquele sem noção que está acontecendo na frente dela. Ok? Então, Keto em Capricórnio é meio que isso. Krishna abriu a boca, e você viu 50 milhões de universos ali dentro, e você estava falando, pô, mas eu devia estar trabalhando, eu devia estar com uma ambição de realizar isso e aquilo, eu devia estar com mais foco na minha vida. E o Keto te desliga do mundo externo, e te liga para um mundo altamente esotérico. Mas não é o esotérico de escorpião, onde as coisas fazem sentido. É o esotérico, tipo, ao quadrado, onde é um monte de coisa que a nossa mente não tem nem capacidade direito de reconhecer símbolos. É tão, digamos assim, geleca o negócio, que a gente olha para o gato, e você olha para o gato, olha o gato para você, você olha para o gato, ali dentro acontece o universo, quando você pisca de novo, você acordou fora do gato. Você sentiu um monte de coisa que a sua mente depois não consegue explicar o que sentiu. É uma experiência supra-humana. É uma experiência que o nosso cérebro não consegue compreender. A gente só consegue vivenciar isso na nossa alma, com sentidos profundos, que a gente, no geral, por uma questão do Keto ser relativamente mudo, e não tem cabeça, a gente não consegue expressar para as outras pessoas de uma maneira que faça sentido. Fez sentido isso em relação ao que você estava descrevendo antes? Algum sentido? Zero sentido? Vou parar aqui a gravação para a gente poder voltar. Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago.gmail.com Namastê! Tchau, tchau! E aí E aí